Olá amigos da arte, estou de volta hoje com o vídeo A História de Batista Júnior, o artista esquecido Ele foi dono de um talento incrível, considerado o maior ventríloco do Brasil capaz de fazer 22 vozes diferentes, com a boca fechada Batista também era pai das cantoras Linda Batista e Dircinha Batista No entanto, seu talento era muito maior do que as filhas embora não tenha o reconhecimento merecido João Batista de Oliveira Júnior nasceu em Itapira, São Paulo no dia 15 de janeiro de 1894 O nome Batista Júnior é muito importante, não só para Itapira como também para o cenário nacional No livro de Itapira, Jacomo Madato escreve sobre ele antes de ser o grande artista de Bantroloquia cuja fama atravessou as fronteiras dos estados brasileiros e também antes de ser pai das cantoras Linda e Dircinha Batista Batista Júnior recebeu o apelido de João Fiaca que significava sua pouca vontade para o trabalho braçal Batista Júnior foi barbeiro e fracassou o que ele queria mesmo era estar sobre o palco e fazer o que mais gostava Batista também cantava e contava anedotas contava casos engraçados, compunha e principalmente falava com a boca fechada é claro, ele imitava também a voz de quem quer que fosse e de forma perfeita Na cidade de Itapira, nos anos 10 ou 20, ele não teria como evoluir foi quando apareceu na cidade outro artista renomado Cornélio Pires ao perceber os dotes de bela artes de Batista Júnior convidou-o a segui-lo pelo Brasil através dos circos e teatros Quando Batista voltou para a cidade trouxe consigo o título de o rei da ventroloquia não havia plateia que resistisse a seus bonecos Em Itapira se apresentou no Teatro Recreio com bastante sucesso sendo muito aplaudido pelos seus conterrâneos João Batista Júnior casou-se com Dona Emilinha Grandino de Oliveira de família tradicional paulista e conhecida no meio artístico como Dona Neném Batista Júnior casou-se com 24 anos de idade no dia 15 de agosto de 1918 Emilinha Grandino na época tinha apenas 16 anos Emilinha então passou a usar o nome artístico Dona Neném como ficou conhecida durante toda a sua vida Como citado eles eram pais das famosas cantoras Linda Batista, Dircinha Batista e também da outra filha Odete Batista Apesar de ser cantora esta não fez muito sucesso Batista Júnior foi um artista completo Cantor, comediante, ator, compositor e é claro, foi o maior ventrílico que já nasceu no Brasil segundo o crítico Brício de Abril Batista na época era considerado o rei do riso pois ele é claro, era um grande comediante tanto fazendo ventriloquia como contando casos engraçados imitando vozes ou dando vida a inúmeros personagens Batista também registrou em discos alguns de seus personagens que infelizmente são desconhecidos pelo público atual Ele também foi um grande dublador tendo feito dublagem nos filmes da Disney São simplesmente magistrais especialmente no desenho Pinóquio onde fez o Gepetto e cantou algumas músicas No ano de 1920 a família se transferiu para o Rio de Janeiro onde Batista Júnior foi em busca de melhores condições de trabalho morando no bairro Carioca do Catete Batista também gravou o disco fazendo bastante sucesso como cantor Ele atuava com 18 bonecos ao mesmo tempo e fazia vozes para todos Atuou também no rádio, teatro, cinema participando de alguns filmes Como ventrílico foi o primeiro do país que conseguiu ser adorado por toda uma geração Batista Júnior era muito popular muito conhecido Batista gravou seu primeiro disco em 1913 lançado pela Gaúcho Record que trazia monólogo caipira e visita do caipira paulista Voltaria a gravar em 1924 pela Odeon Record e em 1928 pela Colômbia Gravou vários discos até 1936 Nesse mesmo ano levou sua filha Dircinha Batista para gravar na Colômbia Ela tinha apenas 8 anos de idade e agradou em cheio Ela gravou de autoria de seu pai Dircinha e Boboleta Azul Artista aclamado Batista Júnior viu suas filhas iniciarem a carreira de cantoras e chegar ao auge em meado dos anos 40 Batista Júnior participou dos filmes Futebol em Família Bombozinho e Banana da Terra Infelizmente o maior ventrílico do Brasil faleceu em 24 de maio de 1943 aos 49 anos na época em que suas filhas estavam entre as maiores cantoras do Brasil Ele veio a falecer vítima de um colapso Esta foi a história de hoje Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Até o próximo vídeo Música Música Amém.